Música Você conhece a Azul Lubrificantes? Troca de óleo especializada em todas as marcas de veículos. Na Azul você encontra óleos originais, filtros de óleo, de ar, combustível e ar-condicionado. E com uma equipe especializada para você. A Azul Lubrificantes fica na rua Carlos Gomes, 1491, no Jardim Danúbio. Anote o telefone da Azul 3963 1340. A Azul Lubrificantes, venha conferir e sinta a diferença. Desde 1992, a Joã Distribuidora de Cimento atende o mercado de construção civil. Atende a sua obra. Na Joã você encontra os produtos Portocol, uma completa linha de argamassas e rejuntamentos. A Joã fica na Avenida União dos Ferroviários 980, próximo à estação. Anote o telefone 4527 3020. Na internet joã.com.br. Joã está comprovado. É sinônimo de qualidade. Alô meus amigos do Canal 25, sejam bem-vindos ao mais tradicional programa da televisão de Jundiaí. Este é o Lance Livre que nesta temporada está completando 22 anos de audiência, prestando serviço. A história não é esquecida. Aqui no Lance Livre nós vamos sempre valorizar os grandes ídolos, pessoas, clubes, entidades que fazem parte do esporte da cidade de Jundiaí, da região e por que não do Brasil. Afinal de contas foi muito bacana na semana passada. Nós recebemos aqui o Wilson José do Sacramento. O Sacramento do Futsal, meus amigos, foi sensacional a presença do Sacramento aqui no programa. Ele que viciou a camisa do Juventus, do Corinthians, do Palmeiras no Futsal. Jogou o lado de Sorage, de grandes nomes, Dácio, Mota Rabelo. Sensacional. E enfrentou as equipes de Jundiaí. Não é isso? Ele citou aqui no programa. Sacramento aí em São Paulo. Um grande abraço para você. Um beijão para toda a família. Foi muito bacana. Deixa eu confirmar aqui na agenda do programa. Para a semana que vem, nós vamos falar nada muito pontual o programa em relação às notícias do dia a dia do esporte. Você sabe disso. O Lancelife tem esse perfil de histórias. Mas na semana que vem, já confirmado, nós vamos receber aqui o novo presidente do Paulista. O Rogério Levada. O doutor Rogério Levada, que é irmão do doutor desembargador do doutor Cláudio Levada. O Rogério que é o novo presidente do Paulista. Não é isso? Paulista com todas as dificuldades. Se fosse no tempo das vacas, agora tinha uma fila para ser presidente. E hoje é complicado. E o Rogério Levada aceitou esse desafio, mesmo com todos os problemas. Ele estará semana que vem aqui no nosso programa. Um grande abraço, Levada. Família Levada é de muito respeito aqui na cidade de Jundiaí. Chegamos aqui com o nosso time de competência, com os nossos grandes profissionais da imagem. O nosso aparecido Pereira, mestre Jaime, na produção da Gabriela Miller, com toda a sua competência, na edição do Rock e do Rogério, direção geral dos nossos trabalhos, do Johnny Carreiro. Muito obrigado aos nossos patrocinadores. Adel Frigo, que é a melhor picanha da cidade, no box 110 do CEASA aqui em Jundiaí, com o Azul Lubrificantes. Grande amigo, Lorival, lá na Azul, com cirúrgica jundiaense. Alô, Marcão. 45 anos no mesmo endereço. Na Benjamin Constant, a cirúrgica jundiaense, com um comercial espetacular. Espetacular. Realmente, parabéns a todos aqui do canal 25. Com o CIOTE, cirurgias do joelho. E esse é o site do cirurgias do joelho, do projeto do Dr. João Luiz. Ele que é uma referência na medicina esportiva. Que show, o Dr. João Luiz, semana passada, com toda a sua informação, seu know-how de cirurgias, de ortopedia. E aí está, cirurgiadejoelho.com.br. Um projeto do CIOTE, que é o Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Muito obrigado a Trevisan Serviços Contábeis. Está terminando o prazo, o imposto de renda. E a Trevisan, o mais tradicional de Jundiaí, ali no Vianelo, está à sua disposição. Com o Posto Nova Era, o legítimo do bairro do Mendeiros, é o Posto Nova Era. Obrigado, pessoal, da Joã. Joã, distribuidora de cimentos, que é Portocol, é Quadzolite e é Mactra. Venha para o nosso time de patrocinadores. Esse é o telefone do nosso departamento comercial aqui do Canal 25. Mantenha o contato. Quero patrocinar. Quero integrar o timaço do Lance Livre. Você vai participar da melhor mídia, da melhor imagem de Jundiaí e do mais tradicional programa da televisão jundiaense, que é o Lance Livre. Para me ajudar no programa, hoje eu estou recebendo uma grande pessoa, um grande amigo, o José Roberto Boni. O Boni, que é muito conhecido lá no Grêmio, um amante do esporte. Está com a cabeça inchada. Me falaram que é São Paulina, que avisou aqui. E é mesmo, eu sei disso. Boni, seja bem-vindo ao Lance Livre, estreando aqui no nosso programa. Um grande abraço. Tudo bem, Boni? Como é que vai? Muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite. Cabeça inchada mesmo, né? Meu time ontem. Bom, pelo que fez durante o campeonato, acho que também não merecia não, viu, Riva? Sinceramente, acho que recuperou aí seu futebol com os meninos, os garotos da base. Chegou na final, né, Boni? Ah, chegou. Eu acho que tem que se contentar aí bastante com isso aí. É interessante. Falta o Corinthians está mal, o São Paulo está mal. Então, e o Palmeiras do Santos que não chegar na final? Pois é, mas até que tá, ele teve essa reação aí nos quatro últimos jogos aí, né? Porque o nosso Mancini aí, né? Foi aqui do Paulista. Recuperou, né? Deu um valor para o mercado. Deu uma recuperada no time, né? Motivou, né? Não lançou porque já eram lançados aqueles meninos, né? Você gosta mais de jogadores experientes ou jogadores mais novos? Eu acho que podia ter uma mescla, sim, concordo, mas eu acho que pela quantidade e qualidade de jogadores, né, de expressão, como são esses meninos aí, dessa nova safra de jogadores aí que o São Paulo trouxe lá de Cotia aí para integrar o time principal, eu acho que se a gente colocasse mais deles juntos, unidos ali, eu acho que o resultado seria um pouco melhor. Interessante, o São Paulo é o clube que mais revela jogadores no Brasil, mas é o que mais vende rapidamente também jogadores para o exterior. Esse é o grande detalhe, né, Rival? A gente não consegue, a gente que eu digo, o time do São Paulo não consegue segurar, né? Mesmo porque abre janela de transferência, sempre tem um olheiro lá de fora que pega os jogadores e leva embora. Interessante, você tocou no assunto legal, porque no último domingo, na final do Campeonato do Paulista, na entrevista coletiva, o Caridi falou exatamente isso. Necessidade do tempo brasileiro. Daqui a pouco o Corinthians vai perder o Gleiton, vai perder outros jogadores, aquela coisa toda. Então, quer dizer, é difícil, o que mais me deixa intrigado é que aí depois vai resgatar esse jogador. Quando tiver velho, né? Quando tiver velho. Porra, por que não utilizou o jogador quando ele estava numa fase maravilhosa que podia dar uma sustentação no elenco do São Paulo? É, é mal, né? Aliás, não é só do elenco do São Paulo, viu? Isso aí é geral. O Corinthians também sofre disso, o Palmeiras e outros times, né? Tem um detalhe, hein? Falam que o Corinthians realmente tem muitos problemas. O Corinthians e o São Paulo tem muitos problemas. Mas nós estamos falando do maior e melhor campeonato regional do Brasil. Nós estamos falando da maior nação poderosa da República Federativa do Brasil que é o Estado de São Paulo. Você imagina, então, um campeonato com o Chinchina, como é que deve estar o nível técnico. Hoje, aqui no estúdio também do Lance Livre, um amigo. Hoje eu estou recebendo um grande amigo porque vem aí a terceira Copa Lance Livre de Putsal. Já recebemos o pessoal do Atlântico, Binho, prestando uma homenagem ao Gordo, lá do Santa Gertrudes. E hoje, uma das equipes que vai participar, das 10 que estarão reunidas na categoria principal, o Amigos da Esportiva, justamente prestando uma homenagem à Associação Esportiva Jundiaense. Essa rapaziada vem aí, muito legal, uma pegada muito bacana para resgatar a história. O Willy Monteiro jogou pela Esportiva e está no time do Amigos da Esportiva. Seja bem-vindo ao Lance Livre. Tudo bem, Willy? Prazer em rever o rapaz. Tudo bem. Prazer é meu. É um enorme prazer realmente participar novamente aqui do programa Lance Livre. Um programa cheio de história aí. resgata a história do futebol, do futsal, do esporte em geral, da nossa cidade. Como eu comentei, eu estive aqui com 15, 16 anos. Verdade. Na época, jogando futebol de campo. Aí você vai entregar a idade de todo mundo aqui, rapaz. A minha também, porque faz um bom tempo. Foi na época da TVE, você esteve lá? Na época da TVE. Eu tinha, se eu não me engano, 16 anos e nós íamos disputar um torneio internacional, um projeto da Copercica, do nosso Osmar Marciano. Valter Lopes, grande dedé. Não era o Valter Lopes torcedor, não era o Valter professor. Valter professor, exato. Os dois sumiram. Onde está o Valter Lopes torcedor? Sumiu do mapa também, mas continue. Exato. E aí nós participamos do programa. Eu na época lembro que tinha o cabelo raspado, só o topetinho aqui na frente, em homenagem ao Ronaldo. Olha aí. Você tinha o topete e eu tinha cabelo naquela época. Mas que legal, rapaz. Mas é muito legal. A gente está sempre aí assistindo o programa, sempre prestigiando, porque realmente traz aí a história da nossa cidade, dos nossos ídolos que aqui estiveram, grandes ídolos não só de Jundiaí, mas em projeção nacional, internacional, Jundiaí, que a gente fala que é um celeiro de talentos, é um celeiro de profissionais do esporte que a gente realmente tem que homenagear e manter viva essa memória. E o próprio Binho do Atlanta Santa Gertrudez, rapaziada, duas semanas o Binho do Atlanta, ele esteve aqui com a gente, o Binho resgatou essa história do Atlanta, que em atividade é o clube mais tradicional lá do Santa Gertrudez. Saudoso, gordo. E na época jogadores que disputam Liga Nacional hoje, Jaraguá, Carlos Barbosa, defenderam o Atlanta. Impressionante. Aliás, então, Willian, você está na história do lance livre? Coloca a vinheta do nosso arquivo 25. Vamos antecipar etapas hoje aqui, porque justamente a gente está colocando alguns trechos de alguns programas que estão registrados na história do programa. Coloca aí a vinheta do arquivo 25. Hoje o arquivo 25 vai com imagens aí, uma produção, nos levantamos de algum momento. Veja só, Willi. Boni, olha só. A primeira foto que nós estamos vendo aqui e realmente, de fato, lá no fundo, aquela vasta cabeleira do Rivelino Teixeira. Olha o Felipão. Você estava nessa, Jaime? O Felipão, o Felipão estava no estúdio, já era técnico do Palmeiras, na época da Parmalat, não é, Willian? E o Zezinho, o fotógrafo, ao lado do Felipão, um dos grandes profissionais da imagem, meu amigo Zezinho. A segunda foto, durante o próximo programa nós vamos resgatar mais imagens, hein? Olha ele aí, polêmico. Alfredo dos Santos Loeblen, Loeblen, árbitro de futebol e, inclusive, acompanhou uma entrevista dele na Jovem Pan no último domingo, na terceira final, Corinthians e São Paulo. Nessa terceira foto do Lance Livre, 22 anos de Lance Livre, o doutor Cláudio Levada foi citado na abertura do programa ao lado do André Zaros. O André Zaros foi preparador físico do Paulista em 2005, lembra? Lembra do professor André Zaros? Aqui uma foto mais recente, aqui no próprio novo estúdio aqui do Lance Livre, com o Bira Chagas, o Bira que é rei do Monte Rei do México, né? O Bira que jogou futebol de salão também. Uma história recente também, olha só, o Aracel Varenga, advogado, esportista, escritor, é um verdadeiro Lorde, é uma grande figura, ao lado ali do professor Tozin, que é o grande técnico da seleção brasileira de golbol. Decidiu para o Borracha, estava com a gente. Onde está você, Borracha? Sumiu, rapaz? Olha o Lance Livre na época da TVE, Willy, que certamente você acompanhou também. Trefilho, doutor Trefilho, que foi comentarista do programa também, e o saudoso Giba, Gilberto Maniais. O Giba, nessa foto, faz falta realmente. Lateral do Corinthians. Pois é. Ex-lateral. E o maior campeão como treinador do Paulista Futebol Clube. Aqui o Gil, lembra do Gil? O Gilberto, lá de Itupé, o Gil, o maior, o melhor camisa 10 da história do Paulista, Gilberto Bertoli. Sensacional, Gil. Na outra foto, nós estamos revendo aí alguns momentos históricos do Lance Livre. Ela que foi a maior tenista de Jundiaí. Esteve com a gente, é um show aqui, hein? Glaucia Langella. Sensacional, disputou o Wimbledon. Na história do Lance Livre, essa outra foto. Saudoso Ayrton. O Ayrton esteve com a gente aqui. O Ayrton morreu recentemente. Infelizmente, foi cometido em uma doença grave. Ele nos deixou e foi reforçar o time do céu. Junto com o Palinha, nessa foto. E a outra aqui é sensacional. Um dos grandes nomes do esporte de Jundiaí. Um dos grandes amigos que eu tenho aqui. Um dos que defendeu um pênalti do Rei Pelé. Sebastião Lourenço. Lourenço, nessa foto. Parque 25 hoje, com muitas imagens. Glaucia Langella. Já mostramos de outra heroína de Jundiaí. A Tereza Leitão. Professora Maria Tereza Leitão, do Special Olympics, do Goalball, do Peama. Olha mais uma foto do Trefilho. Parece o Chuck Morris, o Trefilho aqui. Olha só. A cabeleira do Trefilho. Com uma gravata de causar inveja. Nesta foto, eu acho que você estava nessa, Jaime. Esse programa foi gravado no Jaime Sintra. Inclusive, você participou do programa. Mas, vejam só. Adilson Preto e Cobrinha. Ninguém sabe mais do Paulista do que o Cobrinha. Luiz Antônio de Oliveira. Dois ícones da comunicação. Mais fotos, gente. Está aí o Tico Milani. Com o Milani, filho do Mário Milani. E o irmão, o Tico Milani. O Mário Milani, que foi um dos grandes nomes da história do futebol paulista. Com a camisa do Corinthians. Esse não podia faltar nunca. Rude. Rude é sempre um dos nossos representantes. Seguindo aqui no programa. Marcel participou na época, dois anos atrás. Esteve com a gente já em vários programas. Dejair Bocanella e Alaércio Borelli. Grande secretário de esportes que foi de Jundiaí. Nesta outra foto. Está fininho, hein, Bolão? Olha lá. Estou ao lado de Carlos Alberto Parreira. E o Cobrinha, mais uma vez. O Parreira esteve no lance livre também. José Carlos das Dores. O melhor árbitro da história do futebol de salão brasileiro. José Carlos das Dores. Na sequência, para terminar, com Ernestinho. O atual presidente da liga jundiaense. E o Sérgio Sorage. Aquele que a gente comenta sempre. O Zé Mique lá no Grêmio. O Bono. O melhor jogador da história do futsal. Que esteve também aqui no programa. Essa. Um pouquinho da história do lance livre. Tem gente boa aqui, Bono. Pelo amor de Deus. É time de primeiro escalão isso aí. Sobra comentários se a gente for começar a fazer aqui. Você viu Sorage jogar também. Era tudo isso em mais um pouco. Mais um pouco. Mudou muito, Willian. Você jogou o futebol de salão e hoje vocês têm aí reunidos aí a rapaziada da bola pesada com o futsal. É muito diferente o futebol de salão para o futsal? Ah, sem dúvida. Mudou muito. Principalmente a força física, né? E a agilidade. Eu, quando iniciei no futebol de salão mesmo, aquelas bolinhas pequenas, o lateral de mão, né? A antiga regra. Comecei com seis anos no Jaú, ali da Ponte São João. Rua Clélia. E aí, logo depois, tive uma passagem pelo Clube São João com o Osvaldo. E depois já fui para a esportiva, né? Osvaldo é uma figuraça. Osvaldo Narcísio Rocha. Excelente professor. Sensacional. Excelente professor. Muito contentente. E aí, já na esportiva, cheguei no infantil em 1997. Com quem lá? Com o professor Zequinha, Tatu, na qual você era o treinador na época, na equipe campeã do juvenil, né? E a esportiva foi onde eu fiquei mais tempo, né? No futsal aqui em Jundiaí. Até 2003, 2004, nós disputamos os últimos campeonatos que eu me lembro. Era o campeonato da Copa da Uva. Torneio da Uva. Torneio da Uva. Organizado torneio. Isso. Disputado ali no bairro do Poço, no Demarca. Um torneio tradicional. E de lá pra cá, depois eu fui pro futebol de campo, né? Num projeto. Tive uma experiência fora do país, também na Itália. E depois voltei com outro objetivo, mais profissional. Mas hoje, voltando aí, 10 anos depois de disputar uma competição de futsal aqui na cidade, você vê que realmente a dinâmica é outra, né? A dinâmica é outra mesmo. Nós vamos comparar a imagem. Ô, Boni, repetindo a pergunta que eu fiz pro Willian, eu vou fazer pra você. Até com insert de imagem, por favor, Gabi, o Roque, coloca um futebol de salão da década de 80 aí. Vocês vão achar aí, Bordom ou Corinthians. Veja a dinâmica que era do futebol de salão. E agora compara com o futsal que é jogado hoje pelo Falcão. Realmente o Willian tem razão. Mudou muito, né, Boni? Ah, mudou. Bastante. Eu reforço as palavras dele aí. A bola é diferente, regras diferentes, né? O futebol de salão antigamente até impedimento tinha, né? Tem impedimento. Tem impedimento. Não valia gol de Itália. É, não valia gol de Itália. Exatamente. Então, quer dizer, muitas coisas se mudaram, né? Sofreu uma alteração muito grande. De hoje o domínio da bola parece que fica até mais fácil, não sei, né? Ela tem aquele kickar nela, né? Antigamente não. Você parava ela na sola e de ladinho, de bico, porque não tinha outro jeito de você bater na bola, né? A própria quadra, né? A própria dimensão da quadra. Olha só, Milton Leite, meu amigo Milton Leite, o grande narrador da televisão brasileira hoje. Orgulho, hein? Milton Leite é uma figura maravilhosa. Já participou de várias campanhas sociais da gente. Tive o prazer de trabalhar com ele na Difusora e depois a passagem ali pela televisão em São Paulo. Mas o Milton Leite narrou. Veja só. Olha como era o futebol do salão. Milton Leite, quando era a TV Jovem Pan, narrou um jogo do Bordom. Lembra do Bordom? Futebol do salão? Era um timaço, hein? Coloca um pouquinho aí. Vamos ver um pouquinho. Milton Leite ainda não tinha aqueles jargões que ele usa hoje com tanta competência. Veja aí. Ficou muito mal, Marcelo. Jal. Vai trabalhando a bola. Camisa 8, Jamil. Lá da esquerda, o Nelson. 0 a 0. Olha o Jal. O goleiro Márcio arremessa. Deu de presente pro Mosca. Pelé branco. E traz Marcelo. Outra vez a bola pra fora. Vai recomeçar o time de Jundia aí. A gente sabe que o time da Bordom tem um dos melhores. Olha a bola explodindo na trave. Olha de novo o Jamil bateu a bola. Passa na frente do gol. Vai pra fora. Uma cacetada quase no meio da quadra que explodiu na trave direita do Rogério. Quase que o São João chegou, hein, Garcia? Sensacional. Dá saudade. Um milho de tempo. Impressionante, né? Um milho de tempo. Já era o Alconcur na época. O cara era muito bom. Mas bons tempos em que os jargões, né? Eu deixei de colocar uma foto aqui. Vou deixar para os próximos programas. Fiore Girioti, imperdível foi o programa, um batido de audiência. Quando o Fiore participou do Lança do Livre também com a gente, o Fiore inventou os jargões no futebol. Hoje, meu Deus do céu, por favor, estão inventando os jargões aí que é uma ofensa. Eu ouvi aí um, não vou citar nem a televisão, mas tem que caprichar nos jargões, né? O jogador está encapetado, isso é pornográfico. Ô gente, por favor, menos, hein? Vamos selecionar melhor esses comentários aí, nesses jargões, né? Porque jargões é uma coisa muito... E fica, né? Marca, né? O Jardim é um marca, né? O Fiore Girioti marcava, né? Crepúsculo de jogo, torcida brasileira. Pimba na gorduchinha. Balão subiu, balão desceu, é fogo. É isso? Fiore histórico. Hoje com o Willi, aqui da Amigos da Esportiva. Meus amigos, vem aí a terceira Copa Lança de Futsal. Eu vou divulgar os grupos aí. Já foi devidamente apresentado. Mas como é que surgiu esse projeto de Amigos da Esportiva, Willi? Então, Riva, há muito tempo nós que jogamos na esportiva não nos víamos, né? E aí, final do ano passado, uma turma ali com esquerdinha, com goela, pessoal aí já mais de uma geração um pouco mais anterior à minha, né? Se reuniu para bater uma bola no clube do Náutico. No Náutico do Moura. Exato. E aí a gente estava brincando ali e, poxa, deu aquela saudade da gente, porque a gente que jogou tem um pouquinho do espírito competitivo, né? Não adianta, a pelada é gostosa, mas você quer vestir a camisa, quer o vestiário, né? Essa coisa gostosa de estar numa competição. A gente falou, poxa, por que não então entrar em alguns campeonatos? Nós entramos agora recentemente na Copa Vila-Arens, disputada no Guardadouro. Nós passamos da primeira fase, fomos eliminados nas oitavas de finais, né? Mas, assim, é um prazer imenso, né? Você poder rever os amigos semanalmente, né? Coisa que a gente não consegue se programar. E aí, toda semana, você poder estar ali dividindo o vestiário, vendo os amigos. E essa foto que nós estamos vendo é a foto atual de vocês aí? Exatamente. Uniformão bonito, hein, rapaz? Estou vendo ali, hein? Inclusive, está aqui, Riva, seu presente. Opa, essa aí não estava combinada, não. O que vem aí? Aqui é um presente para você. Pode abrir, não? Pode abrir, claro. Não tem problema, não, né? Não é como diz aqui em narrador, não é pornográfico, não, né? Não, não, não. Vamos lá. Olha só, uma camisa esportiva? Exatamente. Essa é a nossa... Essa é a questão de mostrar, hein? Opa, olha lá, Rivelino 10. O 10 que eu conheci era o do parque, né? Mas eu fico muito grato. Esse é o uniforme que vocês estão usando hoje? Exatamente. Nós, então, tivemos essa ideia aí com apoio também do nosso amigo Marcelo, né? Mais conhecido como Paulo Nunes, lá na esportiva da época. Marcelo Cearamelo. Marcelo Cearamelo, que é... Opa, tem um nome nas costas, gente. Olha aí, que legal, cara. Estou muito contente, irmão. Ô, Zé Mica, quer ela ou não? Essa aqui é invendável. Marcelo, muito obrigado à ideal consultoria do meu amigo Marcelo, que é um batalhador, né? Exatamente. Gostou, Bônio? Bonito, hein? Uma pessoa apaixonada pelo clube. Uma bela camisa. E foi uma das primeiras pessoas que veio à minha cabeça quando nós pensamos nesse projeto, né? Só ressaltando aqui que nós não temos nenhum vínculo com o clube, com a diretoria, com o clube atual, que ainda existe, né? A sede de campo. Gostei. Nós fizemos realmente uma simples homenagem aí à esportiva, que a maioria jogou. E o Marcelo abraçou essa ideia, nos ajudou aí com o patrocínio, né? E estamos agora iniciando esse projeto aí para disputar os campeonatos aqui em Jundiaí, região, com o intuito... É claro que entrando em quadra, né, Riva? O espírito competitivo ele vem, mas o intuito maior é a amizade mesmo, é homenagear o futsal, a esportiva, esse grande clube. Legal que ficou. E não vamos falar muito da esportiva. Vem aqui, ó, dedicatório, fiquei muito contente mesmo. Um presente ao nosso amigo e ídolo, poxa, Rivelino Teixeira. Obrigado, professor. Com carinho, Iri Monteiro, Marcelo Seramelo e amigos da esportiva. Deus abençoe vocês. Muito obrigado mesmo. Você... Essa aqui não estava no programa, não, hein? Você estava falando só o coração do velho, hein, rapaz? Foi uma surpresa que nós preparamos aí. Gostei. Uma pessoa que também tem uma história dentro da esportiva, né? E acredito que uma das mais vencedoras, né, Riva? Você... Obrigado. Conseguiu um título aí que não se apaga da história. Ainda que o clube se acabe, se você entrar lá no site da Federação Paulista, vai estar lá o nome da esportiva. E um clube que ganhou Campeonato Paulista e Metropolitano no mesmo ano, né? Então, realmente, realmente uma história que jamais se apaga. Os parabéns nossos aqui. Obrigado. Obrigado, Mel. Fiquei emocionado. Nós vamos falar muito mais da esportiva, desse projeto do Lance Uribe, da Copa Lance Uribe, que eu não divulguei os grupos ainda, o Boni está com a gente. Tem muita história. Esse é o Lance Livre. Vamos sair para o intervalo com o recado da Mactra. Olha o recado da Mactra e depois do intervalo voltamos com o Lance Livre. 22 anos no ar. Tem umidade aí na sua casa? A Mactra tem a solução para você. Veja aí. Chegou o Imperial Premium 10 em 1, o melhor impermeabilizante para a fachada. O Imperial 10 em 1 é uma pintura impermeável com qualidade premium, super acabamento e proteção total do sol e da chuva. Quer deixar sua casa protegida? Esse e outros produtos da Mactra você encontra lá na Joã, com os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Aí está o telefone da Joã, 4527-3020. Mactra, produtos que resolvem de verdade. Cirúrgica jundiaense, esta você conhece. Há 45 anos no mercado e com toda a linha de materiais médico-hospitalar, cirúrgico, farmacêutico, odontológico e ortopédico. Na cirúrgica, você encontra equipamentos para compra e aluguel. São mais de 3 mil itens. Confira os nossos contatos, 4586-6159. No WhatsApp, 942-380-251. Na internet, shop.cirurgicajundiaense.com.br. A cirúrgica fica na rua Benjamin Constant, número 259, no centro de Jundiaí. Cirúrgica jundiaense, tradição e confiança. Uma boa dica para o seu restaurante, para o seu comércio, para a sua residência, para o seu churrasco. Estou falando da Del Frigo, distribuidora de carnes e congelados. Linha completa de carnes bovinas, linguiças, frango e congelados. A melhor picanha da cidade. Del Frigo fica na Avenida Paulo Benassi, 215, Box 110, no Ecaje. O Seasa de Jundiaí. A melhor picanha da cidade. Anote aí os telefones 3308-9011 e no WhatsApp 96386-5904. Del Frigo. De quem é do ramo e conhece, é o posto Nova Era de Jundiaí, no bairro do Medeiros. Combustível com procedência. Aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a estrada de Tu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você. O atendimento de qualidade transforma a experiência. Esse é o segredo de grandes nomes, que ultrapassaram crises e continuaram com sucesso no mercado. Entre eles, a Quartzolite. Argamassa virou cimenticola, virou Quartzolite para milhões de brasileiros. Assim, não vendemos só uma argamassa. Rejunte, impermeabilizante. E agora a nova linha de adesivos e selantes. Vendemos bem-estar, qualidade, durabilidade, parceria e relacionamento. Ciote, Centro Integrado de Ortopedia e Traumatologia. Médicos especialistas nas áreas de fraturas, lesões do esporte, cirutia adulto e infantil e acupuntura. Pronto atendimento de consultas. Traumas e emergência em ortopedia e traumatologia. De segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h. Ciote, há mais de 15 anos cuidando do seu bem-estar. Avenida Antônio Segre, 347 Jardim Brasil. 4586-5356. Trevisan Serviços Contábeis. Esse você conhece desde 2004. A Trevisan Serviços Contábeis presta serviços de contabilidade fiscal e departamento pessoal. A tradição e segurança em abertura e legalizações de empresa. Trevisan Serviços Contábeis. Na rua 23 de maio, 290, em frente à Praça do Vianelo, em Jundiaí. Anote aí o telefone. 4521-7388. Trevisan, você pode confiar. A chuva está vindo com tudo? Está na hora de chamar uma super proteção. Chegou o VED Bem Paredes da Mactra. Proteção, cobertura contra batida de chuva. O VED Bem Paredes é uma pintura impermeável para fachadas, que traz qualidade superior com o melhor custo-benefício. Quer deixar sua casa protegida? Esse e outros produtos da Mactra, você encontra na Joã, com os melhores produtos e os melhores preços do mercado. Aí está o telefone da Joã, 4527-3020. Mactra, produtos que resolvem de verdade. Alô, meus amigos, voltamos aqui com o Lance Livre no Canal 25. Hoje, falando muito da bola pesada, me ajudando no programa, José Roberto Boni. E o Willi, atleta de futsal. E quando a gente fala em futebol de salão de Jundiaí, a gente não pode esquecer de Júlio Romanini. Está devendo uma visita aqui, Romanini. Interessante que você falou da Itália, teve essa experiência no exterior. Até a gente conversava nos bastidores, o Aparecido foi muito feliz. Faço essa pergunta e acho que ele tem razão. O Júlio foi uma história muito bonita na Itália. Inclusive, foi seleção italiana. Seleção italiana, tinha um conceito lá de atleta, de pessoa muito grande. Ele, na época que eu estive lá, ele e o Adriano Folha, eram os principais jogadores. Baixinho Folha. Baixinho Folha, estava recentemente no Sorocaba aqui. Exatamente. Eles eram os principais jogadores. Quando você foi, o Júlio já estava consagrado lá na Itália. Sim, ele já era um grande ídolo lá. A gente estava em um grande clube, que era o Monte Silvano na época. Ganhava tudo, Copa Itália, Campeonato Italiano. E você jogou lá em qual clube? Eu fui para o Rayano, comandado pelo Douglas, que me fez o convite. Douglas Pirroni. Douglas Pirroni. Douglas Pirroni. O chute mais forte da história do futebol de salão brasileiro. E jogador da seleção brasileira. E consagradíssimo. Tinha até tênis no nome dele. Então, um cara sensacional também. Era o pênalti Douglas. É isso mesmo. Agora, Will, o que acrescentou em sua vida essa experiência no exterior? Tudo é sonho? Tudo é maravilha? Ou não é bem assim? Porque o jovem sonha em ser jogador de futebol, sonha em ganhar dinheiro, sonha em ganhar fortuna, em ser famoso e ir para o exterior. E aí? É, na verdade, como tudo na vida, né, Riva? Na Riva, tem o lado bom e o lado ruim. Eu acho que a gente tem que ponderar muito essas escolhas. Eu fui para lá ainda jovem, né? E quando eu fui para lá, eu já tinha, inclusive, uma carreira profissional em uma outra área. Me formei em administração e tal. E fui para arriscar, porque era um grande sonho, era uma grande vontade, né? Veio esse convite do Douglas. Na época que eu fui para lá, o meu primo também estava chegando lá no futebol de campo, na equipe da Udinese, nos juniores da Udinese, o Felipe Sodinha, que é meu primo estava lá também. Então, assim, realmente a gente percebe que é primeiro mundo, né? É muito diferente, é muito gostoso você aprender uma nova língua, uma nova cultura. Isso enriquece muito, tanto no lado profissional, como no lado pessoal. Mas, como eu falei, tem que ter muito cuidado, né? Porque... Preparo, né? Preparo, principalmente psicológico, né? Eu que vinha de uma família bastante humilde, né? Uma origem bastante simples e acabei tendo acesso a coisas que é muito ilusória, né? Coisas de muita ilusão. Então, pouco retorno financeiro e muita ilusão. Então, você acaba se envolvendo com pessoas da mídia, né? Com pessoas que já estão consagradas. E isso, se você não tiver uma cabeça boa, né? Eu fiz uma boa escolha de até investir na época que eu voltei num apartamento. Mas, por outro lado, também me envolvi muito com balada, com vida noturna. Olha, isso é um testemunho muito sério. É, prostituição. Uma vida bastante desregrada, né? O que me fez eu deixar pra trás esse sonho, voltar a trabalhar na minha profissão, que era uma coisa mais garantida. Mas, assim, é como eu falei, né? Depende muito das escolhas. Então, naquele momento, eu tive uma escolha não muito boa. Acabou me levando pra esse lado de noitada. E mesmo depois que eu voltei pro Brasil, trabalhando na minha área, eu já ganhava bem, já tinha um bom emprego. Continuei nessa vida por um longo período, né? Agora, diga uma coisa, William. O que você falou é o que acontece e, infelizmente, acaba sendo até uma situação comum nesse mundo que se chama futebol, deslumbrar, aquela coisa. Você foi atrás de um sonho e quase virou um pesadelo, é isso? Na verdade, pra mim, eu posso falar que virou um pesadelo, né? Porque, por conta de eu ter tido uma influência nessa vida, né? Isso levou eu a alguns caminhos que não foram legais, né? Em um momento, na minha vida profissional, eu já não tava conseguindo dar conta, né? Eu sempre fui uma pessoa que corria atrás, batalhava. Daqui a pouco, eu tava viciado, realmente, na noite, por aí. E isso acabou levando de mim, claro, afeta a vida financeira, afeta a vida profissional, social. Então, é realmente um caminho difícil. Olha, ô Boni, que testemunho de vida, o ir bom de bola. Pra quem acompanha o futebol de salão de algum tempo atrás, sabe que bom de bola, craque de bola, que teve essa experiência internacional, mas um testemunho, né? É, uma coisa que eu queria perguntar pra ele, William. Qual foi a idade que você foi pra lá? Fui pra lá com 22. 22 anos. Voltei com 23, né? Tá, e o que você esperava que fosse acontecer com você com essa ida? É, na verdade, o meu objetivo era a transferência pro futebol de campo, né? Porque o futsal, infelizmente, a realidade, a comparação entre o futsal e o futebol de campo são realidades bastante diferentes. E aí eu tive uma oportunidade, inclusive, em um clube lá, hoje já é um clube de primeira divisão, e passei por um período de teste lá, foi quando eu realmente comecei a me envolver com essas coisas que me atrapalharam, né? E o que você acha que... foi o quê? Foi... qual foi esse timer que você percebeu que... Influência. 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 Você sai daqui... Eu, na minha época, fui pra lá formado já. Você morava no alojamento lá? Sim, sim. Morava no clube. Morava no apartamento do clube. Eu já fui daqui pra lá, já fui formado. Mas, assim, muita dificuldade. Eu ia pra faculdade, eu não tinha dinheiro pra comer um salgado na hora do intervalo. Aí você chega num país de primeiro mundo, onde a gente entrava nas baladas lá de graça. E o que você aprendeu com tudo isso? Olha, Riva... Pra sua vida, pro seu caralho. Lição, né? Lição. Que tirou disso aí. O homem. É uma lição muito grande de que, assim, a gente tem oportunidades, né? E que a gente é dono das próprias escolhas. E eu, depois de ter sofrido isso, depois de ter minha vida virado uma avalanche e ter tido vários problemas, fui buscar, no meu caso, uma aproximação com Deus, realmente, né? Voltar uma vida... Isso te toca? Te emociona? Sim, toca muito. Toca muito porque, na verdade, eu vi quase a minha vida indo pro buraco, né? Ainda bem, Riva, posso... Ainda bem que nós temos poucos, assim, de conhecimentos, né? Atletas que se envolvem com isso e se dão mal, né? E pode ser um cara que você volta, né? O Adriano, por exemplo, né? Tinha tudo pra ser. Pô, tinha tudo. Fez o gol da... Olha, pode ser um caminho... Que classificou o Brasil pra... É, na verdade, eu tive... Pra Copa América. Eu tive uma passagem muito rápida, né? Nem me considero um jogador em si. Não tenho esse orgulho. Na verdade, não tenho essa boleiragem, vamos falar assim, né? Mas, por meio dessa vida que te alucina, então você realmente tem que ter uma estrutura psicológica, Eu não tinha, na época, empresários, eu não tinha, na época, uma estrutura também por trás. Isso acaba afetando bastante. Mas é o que eu acho também, ou se você me permite, quando a gente tem essa ilusão e toma a iniciativa, né? De... Então tem os pontos de encontro. Na época, eu lembro, o meu primo também teve uma situação bastante conturbada. Quando ele chegou na Udinese, a equipe da Udinese praticamente inteira era... O Felipe. É, o Felipe. Quando ele chegou lá, era praticamente todos os jogadores de seleção de seus países, né? E aí saiu muito novo. A história do Sodinha, eu sou muito amigo do pai do Felipe Sodinha, o Jair Diogo. Sim. Grande ídolo da história do Brás. Meu padrinho. Principalmente do Brás. O Sodinha jogava muito e joga até hoje. Até hoje. Mas o Sodinha, o garoto, o Felipe Sodinha, que esteve também no lance livre, garoto espetacular, saiu muito novo também. Estourou no futebol, foi para o exterior, carrões, mídia e tem que ter muito preparo. Olha, que bacana, gente. O Willi da Esportiva, do Amigos da Esportiva. Aliás, vou prestar uma homenagem para você, Willi. Já que vocês resgataram essa história, coloque aí, por favor, algumas fotos da sua esportiva, da nossa esportiva. Nós estamos vendo algumas fotos aí. Olha só, um time adulto da Esportiva, que aliás tem uma página, um perfil no Facebook, da Esportiva, fotos históricas. A segunda foto, olha o Tadei e o Tupan. O Tadei, o melhor goleiro, o Mãozinha, que já esteve no lance livre também. O Tadei, que foi goleiraço da Cívico na época dos Jogos Operários, do SESI. Espetacular. E o Tupan, que vai sempre a do Grêmio também, contador da história. O Tupan, hein? E pipoca do lado aqui, esteve recentemente com a gente. Nessa foto, observe no fundo, uma comemoração da Esportiva, no campeonato principal no Bolão, os dois repórteres. Aliás, o repórter de costas aqui, se eu não me engano, é o Cassiano da Silva e o Caxan fazendo a entrega do troféu de campeão para a Esportiva. Eu não sei quem é que está ali, o Dri e uma rapaziada toda. E aqui uma outra formação da Esportiva. O Gordinho, nessa foto, você lembra dessa rapaziada aqui? Gleitson, Tadei, o saudoso Nemura, do treinador. Está ali o Neizinho, o Amilcar. Espetacular, hein? Marcelo Roncoleto era goleiro também. Não de todos, mas a grande maioria eu me recordo, sim. E olha, isso é tudo esportivo, gente. A esportiva é basquete. A esportiva Gleitson. Olha a esportiva, ginásio da esportiva com André, Marcel, espetacular. Jundiaí foi a única cidade do Brasil que teve três jogadores no mesmo período na seleção brasileira do basquete. Marcelo Mauri e André. E um show do Roberto Carlos na esportiva. Esse eu estive com a dona Adriana lá em 1995. 95, né? Olha, fez volta, hein? A fila chegava até no pé da ponte São João, lá para baixo da Torres Neves. Essa camisa, você conhece, Willi? Esse é o troféu. Só tem história, né? E a camisa da esportiva campeã metropolitana estadual em 1997. Mata-cobre e mostra-la morta, hein? Eu acho que esse feito aí... Bonita camisa. Não tem outro feito como esse, né? Está lá guardado e vai agora se juntar com esse presente que nos trouxe. Uma diretoria antiga da esportiva, os troféus lá no fundo, né? E nessa outra foto, Adilson Mojola, Rafael Terrão, um dos grandes craques da bola pesada. Um outro time da esportiva que o Zé Mica sempre cita, o professor Nathanael. Professor Nathanael. Olha ele aí, Zé Mica. Olha ele aí. E o símbolo da esportiva. E a piscina. A única piscina do Brasil que não batia sol, né? É verdade. Estava atrás do ginásio, né? Um antagonismo só, né? É verdade. Mas que bacana, né, Bonita? A gente ia resgatar a história e eles vão poder agora disputar a Copa Nacional. Quem tem história tem que contar, né, Riva? Não tem por onde, né? Ainda mais histórias bonitas como essas aí, né? E com esse propósito, vocês formarem então esse grupo, vocês vão para a Copa Lance Livre. Eu tenho aqui os grupos, né? A Copa Lance Livre começa dia 4. Jogos vão ser aos finais de semana e também com jogos de meio de semana. Eu estou vendo aqui no regulamento aqui da Copa Lance Livre. Muita expectativa para participar desse campeonato também, William? Ah, a expectativa é grande, né? Até porque é um campeonato já organizado pela Liga, né? E a gente tem grandes adversários aí. A gente teve um pouquinho da experiência agora nessa Copa Vila-Arens e realmente, como a gente estava comentando, né? Como mudou muito. Então, para nós... Tem time bom lá, hein? Tem time muito bom. Cachorreiro é bom, né? Bom. Colorado é um time maço. O Atlântico é sensacional. Sensacional. O time do Colorado... O time Jundiaí também é muito forte. O time Jundiaí que representa hoje na federação a cidade. Então, assim, para nós é um desafio enorme. Claro que em termos de competição, para nós, a gente entende que vai ser um desafio muito grande. E tem os dois times da Vaz, né? O Arsenal e o Real CDB. Um time de deperva, né? Olha que é um batomíssimo nível técnico, hein? Que é um batom pesado, hein? É pesado. Não, nada fácil. Até porque, como a gente estava comentando, né? Para nós, até se readaptar, porque o nosso time é realmente mais velho. Mas estão treinando em algum lugar? A gente brinca de semana. Faz um mistozinho? Agora ali no Clube do Ceramista. Então, a gente se reúne ali. Com outros amigos também, né? Que não estão disputando. Mas a gente se reúne ali para poder entrosar um pouquinho, né? Porque realmente mudou muito. Nós temos atletas aí, campeoníssimas, né? Juntamos, na verdade, tem alguns atletas que foram do Clube São João, como o Dênis, o Sujinho, o Carlinhos, né? Eduardo Augusto, o Borde, meu amigo, o Edu, está lá também? O Edu também está lá. O Eduzinho. Então, o Eduzinho está retornando. Então, para nós todos, até entender o jogo, essa dinâmica toda, é um desafio grande. Olha o recado da Quartzolite. A Quartzolite vocês encontram na João. Veja aí. O atendimento de qualidade transforma a experiência. Esse é o segredo de grandes nomes, que ultrapassaram crises e continuaram com o sucesso no mercado. Entre eles, a Quartzolite. A argamassa virou cimenticola, virou Quartzolite para milhões de brasileiros. Assim, não vendemos só uma argamassa. Rejunte, impermeabilizante. E agora, a nova linha de adesivos e selantes. Vendemos bem-estar, qualidade, durabilidade, parceria e relacionamento. Legal, rapaziada da Quartzolite. Venha fazer parte do nosso time de patrocinadores. Um marcão. Olha, eu fiquei sabendo semana passada com o marcão. Aparecido, e Jaime, o marcão da cirúrgica luta jiu-jitsu também. Vai mexer com o homem lá. Rapaz, já do jiu-jitsu, eles estiveram semana passada. O Fernando, o Leto também, o mestre. Foi muito bacana. Boni, fique à vontade para mais uma pergunta. Mas antes, eu vou perguntar para você. Ainda em ritmo de Corinthians campeão paulista, você sabe quem foi o maior artilheiro... Está fácil essa, hein? Quem foi o maior artilheiro da história do campeonato paulista? Você ia falar Sérgio Julapa, né? Eu acho que por várias vezes, nosso rei Pelé. Onze vezes. Onze vezes. De 1958 a 1973. E em 73, o Pelé marcou pelo Santos contra Corinthians uma obra de arte de esporte. Veja aí. Esse é o jogo do Santos, com o policialagem, o telespectador pega, a gente atende. Estão mostrando a ver vitória do Santos, a auditorista atendendo a Santista. O nosso produtor, o Terno Simata, nasceu em dois dias antes desse jogo, dia 27 de abril de 73. Esse é o dia 29. O Santos ganhou do político de 3 a 0. Primeiro gol do Pelé. Agora o segundo, do Brecha. Você lembra do Brecha? Hoje ele trabalha com café no interior do estado de São Paulo. Está merecendo dois para o Santos e o Jornal da Dorinda. Para os nossos amigos de todo o Brasil, especialmente para a turistina do Peixe. O Pelé arrumando para a chegada do Brecha, bateu de primeira. Agora dá uma olhada nesse gol do Santos e do Pelé para fechar a contagem em 3 a 0. Sai aqui no meio. E vem embora. Lá vai o rei. O rei e a bola. Agora o goleiro Avis sai, defendeu com os pés. A bola sobra sempre para o rei. Sensacional. O Willi, você quando estava na Itália, você mesmo falou que foi por pouco tempo, mas tem uma experiência. O que significa futebol brasileiro Pelé na Itália? Você conseguiu ter essa dimensão lá ou não? Ah sim, sem dúvida. Pelé, acredito que é um ídolo mundial. E quando se trata de Brasil e futebol, o primeiro a ser lembrado é o Pelé. Já existe uma relação bem próxima e bem vista. E eles gostam muito do italiano, ele é apaixonado pelo brasileiro. Eles gostam muito, respeitam demais. Ser brasileiro lá na Itália, envolvido com futebol, é muito bom. Eu me lembro na época, eu tive um grande amigo que tem um grande amigo, o Fábio Simplicio. E um amigo que me recebeu na casa dele, é uma pessoa de uma simplicidade, realmente uma humildade muito grande. E estive participando algumas vezes ali com ele nos treinamentos do Roma, né? Fui visitar ele na época do Roma, onde tinha Tadei. E assim, conversando com os porteiros ali, conversando com os funcionários do clube, as histórias que eles contam dos brasileiros, eles começam a contar e dar risada. E é uma coisa impressionante. E isso deve tirar muito do sal quando o Paulo Rossi destruiu o Brasil em 1982. Ah, não precisava ter lembrado disso aí, né? Em setembro o Brasil tinha dado a sova na Copa do México, mas em 82, Paulo Rossi... Três gols contra o Brasil. É, mas a melhor seleção de todos os tempos do Brasil que eu vi. Eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo de 1974 para cá. Rapaziada, vocês também não? Mais ou menos isso? Nós temos a mesma faixa etária, né? Parecido em 70, já em 74 também, na Alemanha. E depois em 78, com imagens muito claras aqui na mente, na cachola, na bela cabecinha. Em 78 eu lembro claramente. Eu vi 70, né? Eu era pequeno, mas eu já conhecia de futebol, né? Você é bem mais velho, viu, Boninho? Ah, eu tenho algumas idades já, né? Já passei doenta, faz tempo, viu? Então, fala de coisa boa. O nosso quadro hoje, qual é, Gabi? Vamos prestar uma homenagem a Denner. Eu já chamei o Coisas Boas, né? Mas agora... Obras de arte, senhor? É de Coisas Boas. Então, não precisa nem ser nenhum quadro. Só coloca aí um dos gols do Denner. O Denner... Por que eu estou falando do Denner? A portuguesa vai acabar. A Associação Portuguesa do Esporte vai acabar. Vai para leilão novamente o estádio do Canindé. 148 milhões é o lance mínimo que a justiça determinou. E o Canindé, português, que um dia teve futebol de salão, que teve Enéas, que teve tantos craques, né? E que teve Denner. Olha esse gol do Denner, narrado pelo Alexandre Santos. O Alexandre sempre fez o off dessa matéria, no gol, o grande momento do futebol. Denner era insuperável. Olha isso. 3, 2, 1... Somos campeões de ouro no Brasil! Passou o Juliano, o Cristian, uma pancada, olha o gol! Gol! Se afastando de mim... É do Epo, mas se mete o dentinho. Com a cabelha no meio da caneta do índio! Porto o Denner para cima da cabe do Santos. Ele no lance! É da Portuguesa! Confira comigo no replay! Foi um golaço de craque! Um gol de placa no Canindé! 3, 2, 1... Somos campeões de ouro no Brasil! Passou o Juliano, o Cristian, uma pancada, olha o gol! Gol! Se afastando de mim! É impressionante, hein? Que jogava de bola esse cara! Habilidoso demais, né? A gente... É... Na Lagoa, né? Na Lagoa, Rodrigo de Fez! Na Rodrigo de Fez! Mas o Denner era mais ou menos a situação de um sonho de um garoto brasileiro, né? O Willi! Ganhou dinheiro, deslumbrou carrões, aquela coisa toda também, né? É, ele também teve um histórico de problemas com noite, com bebidas, né? Pelo que eu pude ver em alguns comentários aí de bastidores, realmente ele também teve um caminho um pouco desviado, né? Ainda que não seja talvez o caso do acidente, né? Mas é complicado! Uma fatalidade! Bom, me prepara uma pergunta aí! Willi, você venceu na vida, rapaz! Porque, de fato, você fez aquilo e continua fazendo aquilo que mais gosta! Hoje você está com quantos anos? Tenho 35 anos! Trabalho em Jundiaí mesmo! Hoje eu tenho uma empresa de consultoria, né? Soluções Estratégicas de Negócios, né? Então, estou com esse projeto, mas, graças a Deus, né? Não tem como eu evitar de dizer, mas foi em Deus que eu encontrei essa força, né? Para me recuperar, para voltar a buscar meus objetivos e, graças a Deus, hoje tenho uma vida tranquila, uma família maravilhosa que me apoia em tudo, uma esposa maravilhosa que também está do meu lado nas lutas aí. Então, hoje tenho uma vida de casado, uma vida tranquila e estar com esse pessoal aí disputando. Sinta o nome da patroa aí, por favor, Ana. Caroline, um beijo! Aqui todos nós somos muito bem casados, né? O nosso querido Boni com a Dona Aline, eu com a Adriana há 26 anos, você com a esposa, aparecendo muito bem casado com a senhora Dona Joana, a Dona Fátima, que é a esposa do Jaime, a Gabi é casada também não, não. Mas daqui a pouco vai. Então, é tudo esse clima de muita recuperação, fazer uma reestruturação da vida, porque se aqui tivesse um túnel, a máquina do túnel do tempo, imagina o Ilho, por favor, é reta final do nosso programa. Se aqui estivesse o túnel do tempo, você entrasse na máquina do túnel do tempo. Poxa, é... Você faria o mesmo caminho? Olha, eu tomaria algumas decisões, algumas escolhas de não me influenciar por essa vida de ilusão, saber que... Não estou nem falando da parte financeira, né, Riva? Porque acho que dinheiro todo mundo precisa e é importante, mas a gente sabe que isso não é nada. Dinheiro não paga saúde, não paga um bom sono. Mas eu teria feito outras escolhas de realmente não seguir esse caminho de ilusão. De ilusão, que é você achar que status, achar que você, de repente, com joias, com roupas de grife e você achar que, de repente, você pode conseguir alguma coisa na força do teu braço. Isso é uma grande ilusão, uma grande mentira. Olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. 22 anos de Lance Lido. Foi um dos melhores programas que eu estive na apresentação hoje, pelo seu testemunho, pelo seu caráter e todos nós aprendemos uma coisinha aqui hoje, né, Boni? Uma salva de palmas para o Willi. Esse garoto que venceu na vida, enfrentou as dificuldades e superou com muita dignidade. Valeu a pena, né, Boni? Valeu, muito a pena. Sem frase feita, hein? Sem frase feita. Qual o objetivo desse grupo de amigos da esportiva que vocês resgataram perante o campeonato? Bom, pensando em campeonato, como eu falei, é um desafio muito grande. A gente não está preparado ainda para disputar, de repente, um título. Eu acho que é início de um projeto, né? Tem que também, como você falou do São Paulo, a gente precisa também mesclar com a juventude, trazer jogadores mais novos aí. Não aguenta, né? Não aguenta, não aguenta. A gente teve uma experiência agora, correr atrás aí da molecada é impossível. É questão física, né? É questão... Eu gostaria de muito agradecer. Vou terminar o programa hoje improvisado, vou vestir essa camisa aqui hoje, por favor, Boni, porque eu tenho muito orgulho dessa camisa. Não dá para vestir aquela pelota aqui, então eu vou encerrar com o vestir na camisa. Obrigado por ter vindo, sucesso, que Deus abençoe. Eu que agradeço. Um grande abraço e boa sorte para vocês. Eu que agradeço, Riva. Uma boa sorte e parabéns por tudo que você fez pelo esporte, por Jundiaí e esse programa maravilhoso. Obrigado. Boni, um grande abraço, meu amigo. Foi muito bom recebê-lo e até a próxima. Se Deus quiser, se Deus quiser, haverá próximas. E foi um prazer conhecer o garoto aqui, né? Que desejar boa sorte aí. Obrigado. E agora pega o óculos. Nessa reta. Como fazia Flávio Cavalcante. Pega o óculos aqui. Obrigado a nossa equipe do Canal 25, Jaime, Aparecido, Gabi, todo o Rock e o Rogério. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau. Tchau. Você conhece a Azul Lubrificantes? Troca de óleo especializada em todas as marcas de veículos. Na Azul você encontra óleos originais, filtros de óleo, de ar, combustível e ar-condicionado e com uma equipe especializada para você. A Azul Lubrificantes fica na rua Carlos Gomes, 1491, no Jardim Danúbio. Anote o telefone da Azul 3963-1340. A Azul Lubrificantes, venha conferir e sinta a diferença. Cirúrgica Jundiaense, esta você conhece. Há 45 anos no mercado e com toda a linha de materiais médico-hospitalar, cirúrgico, farmacêutico, odontológico e ortopédico. Na cirúrgica você encontra equipamentos para compra e aluguel. São mais de 3 mil itens. Confira os nossos contatos, 4586-6159. No WhatsApp, 942-380251. Na internet, shop.cirurgicajundiaense.com.br. A cirúrgica fica na rua Benjamim Constant, nº 259, no centro de Jundiaí. Cirúrgica Jundiaense, tradição e confiança. De quem é do ramo e conhece, é o posto Nova Era de Jundiaí, no bairro do Medeiros. Combustível com procedência, aberto das 5 da manhã até as 21 horas. Posto Nova Era, na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, a estrada de Itu, no quilômetro 69,5. Aqui nós fazemos o melhor para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho